Eu acho que esse seu discurso aí toca fogo na gente toda, presidente. Vamos ter que ir pra cima. Eu acho. Isso fica patória. Esse seu discurso toca fogo na gente toda, entendeu, presidente? Você deixa comigo no Senado, que nós vamos organizar isso no Senado. Todo mundo tá aqui, ó. Saímos todo mundo pra jantar. Tá aqui Chico D'Anjo, Adi Damus, Jandira, Henrique Fontana, Paulo Rocha, Welton Dias. E todo mundo empolgado. Primeiro que você lançou a candidatura. E o segundo, pela força, como você bateu na gobo, entendeu? Entende? É. É. Mas é pra levantar a moral mesmo da nossa própria chega. Pô, mas a turma tá aqui. O sentimento aqui é esse. O sentimento aqui é esse. Jandira tá dizendo que adorou quando você falou de você. É. Foi profensiva. Ela tem sido muito, muito leal, muito companheira. Ela tem, ela tem. Ela tá, ela tá forte. Agora o, agora o companheiro, o companheiro, o Adi Damus, tem a história do, do promotor de Rondônia, que pegou um caso meu agora, que as mulheradas têm que ir pra cima dele. Desta-feira tem que ir pro Calo Janô e triturar. Tá falando do promotor de, de, de Rondônia, Roraima, que as mulheres têm que ir pra cima dele. Aquele maluco. A Jandira tá vindo pra pegar esses dados também, presidente. Agora o Adi Damus, a parte que ele mais gostou foi a parte do Vasco da Gama. Ele é um gol pelo Vasco. Agora tinha Vasco caindo. Tinha Vasco caindo pra caralho lá, hein? Tinha muito Vasco caindo ali, pô. Puta que pariu. Nós adoramos, presidente. Só vamos pra guerra. Tá bom, querido. Só vamos pra guerra. Tá bom, um abraço, meu querido. Tchau. Tchau.